Oi e sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Jade Mirelle e hoje vamos ter mais um vídeo de comprinhas que eu sei que vocês amam e eu gosto também, então se vocês já gostam desse tipo de vídeo, já deixa aqui seu like, isso é muito importante para o nosso crescimento, para quando chegar lá no final você sair correndo de esquecer de dar o like, se inscrever no canal também, porque vamos fazer aí o nosso time aqui crescer, estamos rumos a 5 mil inscritas e a 10 também. Então é isso, eu conto com vocês, então bora lá para esse vídeo gente. E já vamos começar por algo que vocês sabem, quem me acompanha aqui, me acompanha lá no Instagram também, se você não me segue lá, bora me seguir, que é o que gente? A minha tour por meia calça, sabe? Aquela meia calça assim, então eu falei, não, eu vou investir, eu falei para vocês, sempre falo para vocês lá no meu Instagram, então eu falei assim, não. Recebi algumas dicas de alguém, eu falei assim, eu vou, vamos ver se vai dar certo agora, então eu comprei essas minhas calças da Calzedonia e gente, eu não abri para mostrar aqui realmente para vocês e ver qual que é dessas meias, se são diferentes mesmo, se não são. Então, eu deveria ter trazido alguma coisa para abrir e não trouxe, aí a pessoa quebra a unha e depois não sabe porquê, sabe? Gente, meu Deus, a ver Maria, eu pera que eu vou conseguir agora. Gente, aqui é Brasileira Raiz, não desiste até conseguir, então eu consegui abrir na mão, detonei a caixa, detonei a caixa, gente, mas enfim, é isso. Ai, que legal, gente, eu acho assim, né, que deveria ter aberto, né, assim, no modo que é para ser aberto por aqui, porque aqui tem umas mensagens, queria ler, novidades semanais, queria ler para vocês, gente, mas ó, eu abri a caixa errada, então também agora não vou ler. Não vou ler, mas ó, comprei, veio com um papelzinho, só que veio com essa logo da Intimice, que também é uma loja de roupas íntimas, só que aí eu não sei, só sei que é da Calzedonia mesmo, gente, que eu falei aqui, ó, Calzedonia, ó, essa marca aqui dessa calça. É um pouquinho mais caro, é um pouquinho mais caro, mas como eu falei para vocês, da minha tour com a minha calça, falei, eu vou investir, porque eu quero ver qual que é. Então eu comprei tamanho G, que eu vi lá todas as medidas, e como eu comprei, da última vez eu comprei daquela da Trifil, que eu comprei GG, e aí ela deu uma laceada, então ela deu uma laceada, gente, ficou assim, então eu vou comprar a G, já que essa é tão boa quanto, eu vou comprar a G, eu tenho certeza que vai dar certo. Ó, essa daqui eu comprei G, e essa, deixa eu ver aqui, porque eu sei que eu comprei, gente, cadê? Ó, tem 87% poliamida, 12% elastano e 1% de algodão. Então, já amei, tem algodão, a gente já ama, né? Mas aqui não tem, gente, qual, que fio que é esse? Aqui não tem, dizendo qual fio que é, mas eu lembro, eu vou ver no site e deixo aqui para vocês, mas eu acho que essa aqui, ó, é a fio 15. Essa aqui eu acho que é a fio 15. Gente, mas que toque diferente. Sério, achei o toque muito diferente. É meia fina, meia fina mesmo, mas eu achei o toque, sabe, o toque diferente. Então, ó, eu acho que essa aqui, ó, é meia fio 15, se não for é a 20, tá, gente? Mas eu deixo aqui para vocês, eu confirmo. Tem o pezinho também, ó, achei super interessante, ó, o formato do pezinho mesmo. Gostei, assim, o toque, o tecido é muito gostoso. E eu tenho um sério problema com meia calça, porque ela me dá um pouco de aflição. Eu amo usar meia calça, mas esse tecido, quando eu pegava na minha mão, porque a minha mão é áspera, gente, sério, eu, assim, sofro com isso. Então, esse tecido aqui, eu achei assim, não sei se é porque tem algodão, que é diferente, mas eu curti. Então, eu vejo lá qual que é o fio e escrevo aqui para vocês, tá bom? Para vocês saberem. Essa câmera está baixa? Eu acho que não, né, gente? Acho que não. Então, ó, e essa outra aqui, eu também comprei G e tem... Ah, essa daqui, ó, tem 69% poliamida, 29% de elastano e 2% de algodão. Meu Deus, e agora eu não sei. Gente, olha, o toque dessa meia é muito diferente, muito diferente mesmo. Só que eu acho... Acho que aquela meia é fio 20 e essa aqui é a meia 15, fio 15. Também, ó, tem o pezinho aqui, o formato do pezinho. Gente, achei muito boa. E aqui, essa parte do cos, ó, é mais grosso, vocês estão vendo? Vocês conseguem ver aqui a diferença, ó? Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Tá, meu Deus. Ó, vocês conseguem ver a diferença? Daqui, ó, tem um elástico maior, mais grosso. E isso foi um ponto também que eu gostei bastante, porque as meias comuns, elas só vêm só com essa tirinha, né, preta. E essa não, essa vem com uma tirona, achei muito legal isso. Gostei, gente. Agora irei usar, né, porque é na hora de pôr, que o negócio é babado, para ver se não vai rasgar ou coisa do tipo, tá bom? Então, me segue lá no Instagram, porque eu conto para vocês se deu certo quando eu for utilizar essas meias aqui da calzedônia, tá bom? Então, essas foram as comprinhas, eu queria ter comprado mais. Porém, gente, é bem salgado mesmo o valor. Então, por isso que eu estou falando para vocês que eu vou utilizar e aí eu conto lá para vocês se deu certo, se não deu certo, tá? Se rasgou, se não rasgou, quanto tempo que durou, porque tem que fazer jus ao nosso dinheiro, tá? Vamos, então, para as comprinhas. De novo, eu fui lá na Outlet Catarina e aí eu comprei duas peças que, assim, já venho usando. Então, está tudo virado, tá? Então, eu vou desvirar aqui. Gente, sério, vai ter uma peça aqui que não vai estar aqui, mas não é dessa compra, de outra compra? Porque eu estou usando, então, acaba que eu mandei lavar. Então, não está aqui para mostrar para vocês. Mas, ó, eu fui lá na Puma, comprei esse top aqui de ginástica, para quem não sabe, agora sou uma pessoa fitness. Então, eu estou fazendo, estou praticando atividade física todos os dias. Eu estou muito feliz, gente. Porque, então, vocês me seguem lá no Instagram, vocês não estão por dentro do assunto. Mas eu fiquei muito feliz, porque eu perdi 1,7 kg. Eu até mostrei lá nos stories para vocês. Gente, sério, eu estou muito, muito, muito feliz. E estou feliz pela minha constância, tá bom? Porque eu não era dessa forma. Eu não tinha constâncias nos meus treinamentos. Então, por isso que eu estou muito feliz, muito, muito, muito feliz mesmo. Mas também foi depois da terapia, tá, gente? Então, foi a junção aí das coisas, tá bom? Do meu querer e também da terapia que me ajudou muito, tá? Assim, foi um mar, assim, de sabedoria para mim, que foi incrível, tá bom? De conhecimento, sabedoria, de conhecimento. Então, ó, comprei esse top aqui. Gente, muito bom. Eu não gosto que tem bojo. Até um outro que eu comprei, eu tirei, porque me incomoda. Ah, eu não sei, gente. Me incomoda. E esse aqui não tem bojo, tá? Então, foi um ponto positivo que eu gostei bastante. Não tenho silicone, mas também não ligo, tá, gente? Não ligo e está tudo certo. Agora, eu comprei uma blusa de frio, que eu estava precisando. As minhas estão apertadas. Então, eu comprei essa daqui, ó. Nesse chumbo, nessa cor chumbo. E ela é estilo morcego. Ela fica mais... É... Mais com frunzinhas aqui, sabe? Debaixo da axila. E eu gostei bastante, gente. Achei, assim, o preço dela muito bom. Tava, assim, um valor muito bom. De R$400 e pouco. Tava saindo por R$200 e pouquinho. Então, eu achei que ficou muito bom. E o top... Foi melhor ainda. Porque o top, ele saiu de R$74... Deixa eu ver se é R$74 mesmo. Ó. R$74,90. Ele teve R$14,98 de desconto. E a blusa de R$200 e... De R$400 e pouco. Saiu por R$200 e pouquinho. É que eu comprei duas. Eu comprei uma pra mim e uma pra minha filha. Então, aqui tá o valor das duas juntos, tá? Mas eu achei, assim, que valeu muito, muito a pena mesmo. Então, ó. Comprei. Eu vou deixar os videozinhos passando pra vocês. Deixa eu ver. Acho que desse lado aqui. Pra vocês entenderem como que ficou no corpo, tá? Mas, sério. Eu amei demais, gente. Amei muito. Então, essas foram as minhas comprinhas na pulma. Agora, vamos para quê? Um casaco. Que eu estou ainda na dúvida. Por isso que eu abri antes, tá? Porque eu queria saber se eu realmente ia ficar. Porque ele é tamanho G. E quando eu fui para a indicação da Rita, eu já tinha gostado dele. Porém, eu não tinha visto ainda ninguém que tivesse comprado, pra eu ter certeza ali, do tecido mesmo. Porque como ele é de pelinho, é um pouco mais difícil, né? Mas, quando a Rita comprou e falou que ele é muito bom, que o tecido é muito gostoso, Só que ela comprou tamanho P. Mas, gente, a Rita, ela, assim, anuncia e esgota as coisas tão fácil, tão rápido, que eu falo, meu Deus do céu, essa mulher é muito poderosa. Então, eu falei, nossa, vou esperar, né? Entrar pelo menos o tamanho M. Só que, gente, não entrou, não entrou. E só tinha o tamanho G. Eu falei, ah, eu vou comprar. E agora eu só tenho o tamanho GG. Então, eu não sei se realmente eu vou ficar. Me conta aqui, gente, o que vocês acham? Se eu fico ou não fico com esse casaco, tá? Vocês vão ver aí no meu corpo. Qualquer coisa, até gravo ali, mostrando melhor detalhes pra vocês, pra vocês entenderem também. Mas eu vou deixar o vídeo aqui passando, tá? Ó, ele é muito gostoso, mas, assim, muito gostoso mesmo, gente. É surreal. Só que ele, assim, eu gosto de casaco do jeito que ele ficou. Um monte de pelinho voando. Ele é um tecido, gente, isso daqui parece um cobertor. Você quer dormir aqui dentro e caiu a sacola no chão. Quer dormir aqui dentro. E, assim, o acabamento dele é impecável. Olha isso. Impecável mesmo. Tá? Muito gostoso. Até o tecido daqui, o forro daqui também é muito gostoso. Então, isso que eu gostei, um ponto positivo. Olha, ele tem os botãozinhos todos pretos. E, assim, o comprimento ficou ok. Aqui a manga, ele é uma manga mais compridinha. Ele não é aquela manga certinha aqui mesmo no ombro. Ele fica um pouquinho caidinha. Porém, eu não sei, gente. Eu tô indecisa ainda. Então, por favor, me ajuda aqui a decidir se eu fico ou não com esse casaco. Tá bom? Então, é isso. Eu sei que aqui em São Paulo eu não irei conseguir usar um casaco desse. Eu não irei. Mas eu quero ir pra Minas, quero ir pra Gramado, quero ir também pra Monte Verde. Deixa eu ver. Que mais? Campos do Jordão. Que é tudo frio. Então, a gente leva pra poder usar. Mas, sério, gente. Assim, ele é muito perfeito. Tá? Vocês vão entender aí no videozinho melhor. A manga ficou um pouquinho comprida. Talvez eu tenha que mandar dar, assim, uma juntadinha pra dentro. Mas, também, não sei se eu quero mexer, tá? Na estrutura do casaco. Mas, sério, gente. Ele é muito lindo. Muito perfeito. E ficou um tamanho que eu gosto, tá? Um tamanho que fica mais compridinho. E que fica ali, também, abaixo da minha cintura, tá? Então, do meu quadril, na verdade. Da minha cintura. Do meu quadril. Porque eu não gosto que fique aquele meio terno, sabe? Então, eu gosto que fique um pouquinho mais abaixo do meu quadril, na verdade. Então, é isso. Essa foi a minha comprinha na Shein. Gente, esse mês quase não teve comprinhas na Shein. Porque eu comprei outras coisas. Já vai ter saído o vídeo que eu mostrei pra vocês. As comprinhas de beleza. De cosméticos. De cabelo. De corpo. De rosto. Então, se vocês gostam. Eu vou deixar aqui no bloco de informação o link do vídeo. E aí, quando vocês terminarem de ver esse. Vocês vão lá conferir o outro, tá? Gente, pausei aqui o vídeo. Pra mostrar esse casaco pra vocês, ó. Assim. Tão vendo? Ele é um tamanho G. Ele tem bolso. Só que eu preciso abrir aqui o bolso dele. Mas também nem sei se eu vou abrir. Eu falei pra vocês que aquele bolso fica meio que, sabe? Eslaceado, sabe? Então, eu acho que eu nem vou abrir. Vou deixar assim, fechadinho mesmo. Mas, ó. Ficou do tamanho que eu gosto. Ó. Pra vocês verem. Ai, gente. Eu não sei. Meu Deus. Eu acho que eu fiquei muito ursinho, sabe? Eu não sei. Ver se é impressão minha. Ou se é isso mesmo que eu troco. Mas, ó. Eu sei. Claro. Que é um casaco que faz volume, né? Eu não vou ficar chuchudinha. Mas, enfim. Sério. Ai, não sei, gente. Assim, gravando até que eu gostei mais. Mas, ó. Fica de um tamanho que eu gosto. Porque, ó. Meu shorts tá bem aqui. Então, fica na medida dos shorts. Ó. A parte de trás fica assim. Então, ficou muito confortável. A manguinha, ó. Como eu falei pra vocês, ó. Tá vendo que não saiu? Meu ombro tá aqui, ó. Uns quatro dedos, cinco dedos. Eu acho que ficou um pouquinho decidinho. Então, eu achei que não ficou assim. Muito grande por CG. Mas, ó. E eu outra coisa, ó. Consigo usar fechadinho também, tá? Tem um botão ali dentro. E, ó. Consigo usar fechadinho. Porque aí não fica... Ai, meu Deus. Não vou conseguir. Ah, consegui. Ó. Ficou assim. Tá vendo? Fechadinho. Aí dá pra fechar os dois. E não fica nada repuxando, sabe? Tem que ajeitar aqui, né? Os de dentro com os de fora. Ó. E aí fica assim. Então, eu consigo fechar tranquilamente. Mas aí eu não sei, gente. Eis a minha dúvida. Se eu fico ou não com esse casaco. E eu amei bastante. Ó. A manga ficou compridinha. Mas ficou compridinha, assim. Também na medida certa, sabe? E como esses lugares, né? Muito frio. Que a gente consegue usar um casaco desse. Não aqui em São Paulo. Porque não faz esse frio todo. Mas se fizer também eu vou sair, gente. Mas, ó. Vocês estão vendo? Não consigo tranquilamente ficar aqui, ó. Com as mãozinhas quentinhas e aquecidas. Então, ficou assim, gente. O casaco. Espero que vocês tenham gostado. E me conta aqui. Se eu fico ou não. E aqui a pessoa tá descalça. Quase morrendo de frio nos pés. Mas é isso. Bora lá terminar esse vídeo. Agora teve duas comprinhas. Na senhora Renner. Como sempre também, né? Dona do meu salário. E aí, o que que acontece? É aqui que não tá as peças. Por quê, gente? Eu comprei uma calça. Vou deixar aqui a foto pra vocês. Eu comprei uma calça. Comprei um top. E comprei uma blusa também fininha. De academia. E assim. Eu usei. E usei. E usei de novo. E aí eu tive que botar pra lavar, né, gente? Porque não dá também pra usar também tantas vezes. Depois que você faz atividade física. Apesar que eu não sou muito. Então, eu consigo usar mais. Mas não tá aqui, gente. Então, eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Só vou conseguir deixar a foto aqui. E assim. Tá valendo muito a pena. Porque a Renner tá com promoção. Então, se vocês gostarem dessa peça. Tenta lá. Vou deixar aqui o link pra vocês. Tenta lá. Correr e ver se ainda tem. Tá bom? Pra vocês conseguirem comprar. Mas, gente. Assim. Veste super bem. Eu também mostrei pra vocês. Lá no Instagram. Nos stories. Falando das peças. E o porquê que eu gostei também. Muito dessa calça. A calça. Ela não tem aquela costura. Aqui na frente. Então, ela acaba não marcando. A virilha. Então, nossa. Isso eu achei muito legal. Porque a maioria das calças. Leg fica rachando. Não tem como. Então, eu gostei muito. Por esse ponto positivo. Tá? Então, é isso. Se vocês gostarem da peça. Vocês estão vendo. Do jeito que é aqui nas fotos. É o jeito que fica. Eu vou ver se eu consigo. Antes desse vídeo ir pro ar. Ver se eu consigo vestir. E tentar deixar aqui. Os videozinhos pra vocês. Tá bom? Mas se não conseguirem. As fotos estão pra isso. Porque, assim. Vestiu muito bem. O top também. O top veio com bojo. Mas eu tirei, tá? Eu tirei. Porque é removível. Como eu falei pra vocês. Eu gosto mesmo de realmente top sem bojo. Por quê, gente? Eu também uso sutiã sem bojo. Então, é costume. Eu gosto. Então, eu gosto do formato do meu seio. Não tenho problema com isso. Então, por isso que eu não ligo, tá? Se tiver bojo. Enfim. E aí, agora. Comprei. Comprei, não. Ganhei. Dois conjuntinhos. Estou muito feliz. Eu fui na Renner fazer provador pra vocês. E, gente. Que provador incrível, tá? Da Renner. Se vocês ainda não foram ver. Eu vou deixar aqui também no box de informação. Pra vocês irem lá e conferirem. Porque, assim. Tá incrível. As peças estão esplendidamente maravilhosas. Vestiram super bem. Eu já tô encantada. E já coloquei até na minha listinha ali. Na minha wishlist. Dos meus desejos. Pra poder realmente comprar, gente. Porque eu me apaixonei por quatro peças desse provador. Por quatro peças. As quatro peças estão escritas. Todas eu gostei. Mas as que eu mais quero são essas quatro que estão na minha cabeça. Na verdade, são cinco. Então, mas é isso daí, gente. Vocês entenderem como que esse provador foi incrível. Então, eu tava lá. Na senhora Renner. E fui, né? Só dar uma esbilhotada, assim. Como ninguém quer nada na parte ali das lingeries. E vi essas lingeries na promoção. Na verdade, eu já tinha visto pelo site. E aí, aproveitei pra provar lá na loja, tá? Essa daqui, ó. É um rosê. Um rosinha. Eu não sou muito fã de rosado. Mas esse daqui eu gostei, gente. Achei muito lindo, tá? E o formato do sutiã que eu mais uso, tá? De todos os meus sutiãs da Renner. São assim. Vou até vir por meio. Porque eu não vou provar pra vocês. Mas eu vou deixar a foto aqui da modelo do site, tá bom? E, ó. A calcinha. Que, gente. A calcinha eu vesti muito bem. Muito, muito, muito bem. E ela é só de tule atrás, tá? Ela não é de renda. É de tule. E, sério, gente. Ficou muito lindo mesmo. Comprei um outro. Que foi um off-white. Não é branco. É off-white. Que também ficou muito lindo, gente. É no mesmo formato do sutiãs que eu tenho, ó. E eles não tem bojo, tá vendo? É só a rendinha mesmo. E tem o tulezinho aqui por dentro. Ó. Eu achei muito lindo esse daqui. E ele tem essa parte aqui, ó. Diferente. É todo listradinho. Não sei se vocês vão conseguir ver. Porque fica estourando no vídeo, né? Mas, ó. Fica muito lindo. E veste muito bem. Gente, eu amo esses sutiãs e calcinha da Renner. Eu sou apaixonada. Eu tenho, assim, quase todas as cores. Eu tenho o verde e água. Tenho o preto. Tenho o vermelho. Deixa eu ver. Tenho um branco. Mas o branco eu acabei dando pra minha filha. A parte de cima. E a calcinha eu nunca tinha usado. Também dei pra ela. Que é essa mesma calcinha que eu comprei. Comprei num tamanho M. Só que ficou muito, muito apertado em mim. Aí eu não gostei. Aí eu dei pra ela. Então eu comprei a G pra mim, tá? Aí eu recomprei. Gente, essa calcinha também veste muito bem, ó. Ela é toda de rendinha. E fica maravilhosa. Só que aí tem que tomar cuidado, tá? Se você for, assim, do mesmo tamanho do meu quadril. Compra a G. Porque vai ficar confortável. Que calcinha, na verdade, nada mais do que confortável, né, gente? Calcinha e sutiã tem que ficar confortável. Então é isso. Tô montando aí os meus kitzinhos, né? Porque, sério, gente. Eu adoro. É super confortável. E, assim, os valores saem... Vale muito a pena, ó. Aqui tava remarcado por R$49,90. Mas saiu lá por R$39,90 os sutiãs. Essa aqui calcinha, como ela não... Acho que ela é coleção nova. Ela não estava com desconto. Então saiu R$25,90. Na verdade, eu não sei se ela... Porque, assim, eu comprei já faz um tempo ela. E ela saiu mesmo no valor. Eu acho que porque não entrou mesmo na promoção. E essa daqui, de R$19,90, saiu por R$15,90. Então, vale muito a pena. Eu quero comprar agora uns outros. Eu quero comprar o azul, azul marinho, sabe? Que eu achei lá muito lindo também. E tem uma outra cor. Que é aquela cor de camelo, sabe? Aquele marrom. Marrom mais... Ai, gente, como é que é o nome da cor? Sumiu agora da minha mente. Mas é um... Um terracota, sabe? Ai, muito lindo. Que está na minha cartela. Então, a gente adora. E quero comprar o azul marinho também, que eu vi lá. Só que essas duas cores não estão na promoção. Então, primeiro eu comprei os que estão na promoção. E a gente vai esperando, assim, um pouquinho. Para ver se entra depois. Nas promoções da Renner. Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, ficaram aqui até o final. Não esqueçam de deixar o like. Isso é muito importante aqui para o nosso crescimento, tá bom? Manda para uma amiga, gente. Deixa o universo fazer a parte dele, tá bom? Só manda. Não precisa falar nada. Só envia. E deixa que o universo, né, toque ali no coração dela. Para ela poder clicar naquele link. E vim assistir aqui o vídeo. Como vocês também me assistem, tá bom? Então, é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.